Bom, Sebastião Arruda, superintendente da Conab, está aqui também no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Caicó. Sebastião, eu queria que você falasse um pouco dessa explanação que você estava falando para os agricultores aqui em Caicó na manhã desta quarta-feira. Bom dia. Bom dia a todos e todas. É muito importante essa vinda da Conab, a vinda do governo federal através do MDA, que está aqui fazendo o lançamento territorial do Plano Safra da Agricultura Familiar. Então a gente discutiu muito aqui hoje pela manhã a questão do acesso ao crédito, da assistência técnica, das compras públicas, que é a parte onde a Conab tem a experiência e nós trouxemos aqui como é que está a execução do nosso programa, que é o carro-chefe da Conab, que é o programa de aquisição de alimentos. Então a gente trouxe os números da região aqui do Ceridó de acesso, quase um milhão e meio de produtos que a Conab vem comprando aqui na região do Ceridó, em Caicó, em Curras Novos, em São João do Sabugi, enfim, em todos os municípios. Então é muito importante a gente estar próximo do agricultor para mostrar isso, para que ele tenha conhecimento, para que ele saiba como acessar essas políticas e é importante o evento que está sendo promovido hoje, que é justamente para que a gente possa estar próximo do agricultor e da agricultora. Arruda, quais são os produtos mais entregues pelos produtores, pelos agricultores familiares aqui do Ceridó para a Conab? Hoje continua sendo ainda o exortifruti, as hortaliças, frutas, verduras. Hoje quase 80% do que a Conab compra é desse tipo de produto. A gente ainda compra também grãos, 5% de grãos, mais uns 5% de carnes e produtos de origem animal, que poderia ser maior. A gente ainda tem a limitação do selo de inspeção municipal em alguns municípios. Então não permite que a gente avance na compra de proteína. A compra de carne, carne caprina, ovina, suína, ovos, mel. Então ainda é uma compra pequena para o potencial que o nosso estado, que é a região do Ceridó tem. A região de muita produção animal, que poderia estar aumentando, mas infelizmente a gente não consegue devido a isso. O serviço de inspeção barra um pouco essa nossa aquisição. Hoje ainda existe alguma dificuldade de que a Conab encontre os agricultores aqui na nossa região, especificamente em Caicó, que consigam fazer todo o processo para que possam realmente entrar também na Conab? Existe, assim, no geral, a dificuldade da organização. A Conab, ela é diferente da Ematé, a gente não compra individual do agricultor. A gente precisa que o agricultor esteja organizado em cooperativa ou associação. Então precisa ter esse trabalho de base, regularizar a questão das certidões negativas das cooperativas e associações, a questão das DAPs dos agricultores, que agora é o CAF. Ainda é um item que dificulta o acesso. E informação, eu acho que cada vez que a gente se aproxima e a gente vem para um evento aqui desse tipo, a gente está trazendo informação para o agricultor. Então isso vai despertando nele, ele vai procurar as suas melhorias para estar aumentando o acesso. A gente teve uma demanda de 120 propostas no ano passado, foi a maior quantidade que a gente já recebeu de propostas, quase 27 milhões de demanda. E aos poucos a gente está conseguindo vencer essa demanda. Dos 27 milhões que a gente recebeu, já conseguimos atender 17 milhões em projetos. E a gente quer isso, a gente quer que consiga expandir mais no próximo ano e que a região do Ceridó seja uma região que acesse bastante a nossa política do programa de aquisição de alimentos. Hoje existe algum incentivo da Conab, por parte da Conab também, para que o agricultor familiar insira outros produtos, diversifico, é dizer, coloque na mesa, coloque para a Conab, coloque na sua produção, na verdade, outros produtos também na linha? É, a gente incentiva, né? Isso vai muito da questão local, né? Da experiência, do agricultor e tudo, mas a gente sempre incentiva. Existe, foi importante você falar, a gente incentiva a questão dos produtos agroecológicos e orgânicos. Então, se você conseguir comprovar que aquele produto é orgânico através de uma certificação, a Conab ela paga um preço diferenciado nesse produto. Então, a gente consegue estimular essa prática de cultivo, né? Cultivo orgânico, agroecológico. Então, a gente tenta apoiar dessa forma, pagando um preço diferente para o produtor. Essa questão de preço, hoje o preço, o valor que é pago para os agricultores é um valor acima da média do mercado? Não, é bem colocado também. A gente mudou recente a nossa resolução de preço. Antigamente, a gente fazia consulta de preço em nível de atacado nos últimos 12 meses. Então, isso puxa um pouco o preço para baixo, né? Mas hoje essa resolução foi atualizada. A gente faz preço agora de preço de varejo, de mercado, de rede, supermercado, feira livre. Isso fez com que o preço se elevasse um pouco, assim, compatível com o mercado. Então, o agricultor e a agricultora que fornecer para a Conab, ele vai estar sendo pago um preço justo, que é o que a gente acha que vai garantir a fonte de renda dele, vai garantir que ele permaneça no campo. Ele tem que ser bem remunerado para isso.